Mude, tente mudar, cabeça pra cima Mais do que nunca essa vinheta do programa se aplica hoje A gente precisa mudar assim o nosso comportamento Estamos no Outubro Rosa e o tema de hoje é o câncer de mama Quando eu digo mudança de comportamento, a gente vai ver Estive conversando com os convidados e eu pude perceber realmente Que nós temos que adotar algumas coisas diferentes no nosso comportamento No conhecimento do nosso corpo E isso não vale só para as mulheres não O câncer de mama, claro, ele é bem menos prevalente entre homens Mas ele existe sim O programa está muito bom A gente só vai o informativo ficar ligadinho com a gente E a gente volta já já com o debate O câncer de mama é a maior causa de morte pela doença nas mulheres em todo o mundo Com cerca de 520 mil óbitos estimados por ano O câncer de mama também acomete homens Porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença É a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos Atrás somente do câncer de pulmão E a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento O Instituto Nacional de Câncer estima que entre 2014 e 2015 Sejam diagnosticados cerca de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil Com o risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico Se diagnosticado e tratado oportunamente As taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas no Brasil Muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados O que significa um prognóstico adequado? Na verdade nós precisamos entender bem isso Para debater conosco hoje, Eduardo Milen Que é médico mastologista no INCA, aqui no Rio de Janeiro E membro da Sociedade Brasileira de Mastologia Doutor Eduardo, obrigada pela presença, bem-vindo Olá Rebeca, obrigado Olá Aline, Bruna Obrigada por se juntar a gente, a nós no fundo rosa É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês Para a gente discutir esse tema tão importante Nesse mês de conscientização sobre o câncer de mama Tá certo, e eu acho isso uma coisa muito, muito legal Vocês têm percebido, mas isso vocês vão responder já 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 estou me empolgando A grande é bater Também conosco hoje, Bruna Salvareza Que é cirurgião plástica especializada em reconstrução de mama E professora de residência médica de cirurgia plástica Nos hospitais dos servidores aqui do estado de Rio de Janeiro Vamos lá, Bruna Eu falei direito o teu nome? Bruna Salvareza Salvareza, então vamos lá Bem-vinda, muito bom ter ela aqui Obrigada Rebeca, é um prazer enorme estar aqui Obrigada Aline, Eduardo A gente discutir esse tema extremamente importante E a sua especialidade, eu considero ela muito importante em todo esse processo De entrar, de ter o ânimo até de procurar Muitas pessoas falam, ah, não vai ter jeito mesmo Tem sim, depois ainda tem como reconstruir, enfim É muito legal que vocês estejam aí com a gente E para completar o nosso trio, Aline Coelho Gonçalves, que é oncologista e pesquisadora do INCA E grupo COE, especializada em câncer de mama Aline, bem-vinda, muito bem-vinda Obrigada por estar aqui conosco Obrigada a você pelo convite Rebeca, é um prazer estar aqui para a gente discutir um tema tão importante Para mulheres e homens, né? Verdade, verdade Qual é a prevalência? Para cada, o que? Sem mulheres, quantos homens? Em torno de 1% dos casos de câncer de mama Eles são diagnosticados em homens Em homens Geralmente mais avançada a idade ou não existe? É, o que acontece é que Como é uma doença rara em homens A nossa estatística, ela acaba sendo um pouco subestimada, enfim Nós extrapolamos muito o que acontece na mulher para o homem Mas, como há uma falta de conhecimento de que o homem possa ter o câncer de mama também Muitas vezes o diagnóstico, ele é feito num estadio mais avançado Por falta de conhecimento do que aquilo é possível com o homem Então é super importante Gente, então nós temos aqui na verdade o tombo rosa Barra, lana pontinha, cinza, azul Não, não, de atenção realmente é mínima possibilidade Mas não despreze Portanto, se você encontrar um caroço, alguma coisa diferente O homem tem que procurar o mastologista Fica registrado que tem que procurar o mastologista Existem mastologistas homens, tá? Isso Que oportuno É interessante, porque a gente fala muito pouco do câncer de mama masculina Exatamente isso, a gente tem uma incidência em torno de 1 para 150, 1 para 100 E a única forma de detecção realmente é quando ele percebe um nódulo Não se faz exame de rotina no homem, né? Mas também pelo fato da mama, podemos assim chamar, eu creio, masculina ser bem menor Hoje a gente enfrenta o problema da obesidade, né? Entendi Então, obviamente, quando é um paciente mais magrinho Ele vai perceber mais facilmente aquela pequena alteração, aquela bolinha, aquele palpa ali Mas hoje a gente pega, a tendência de obesidade mundial é crescente É um fator de risco para o câncer de mama Que é um dos fatores de risco também para a mulher Tanto masculino quanto feminino E às vezes o paciente obeso tem uma mama um pouco mais volumosa E ele tem mais dificuldade em perceber essa alteração De perceber Meus pacientes com câncer de mama masculino O que eu percebo muito nas primeiras consultas É que quando eles percebem a alteração na mama Eles ficam meio perdidos E se o médico procurar Porque há um conceito de que mastologista talvez seja um médico da mulher E na verdade existem várias patologias da mama masculina Tanto patologias benignas como malignas E que o médico é um mastologista Então, mas é muito comum isso nas primeiras consultas Os pacientes, ai doutora, quando eu percebi aquela alteração Eu não sabia para onde correr Será que o mundo não é mastologista? Não, é um mastologista Eu falei, você vai, o mastologista vai ter uma sala cheia de mulheres Mas você está no lugar certo Tá certo, é isso aí Bem, antes da gente entrar São tantas, né A questão da prevenção A questão da detecção também Mas rapidamente eu gostaria de Só enumerarmos Até para a gente entender Os tipos de câncer A gente sabe que existem estágios Por que é importante entender isso? Porque quando a gente entende isso A gente percebe o quanto é importante estar atento Se há um estágio Se há um estágio, digamos que você pega isso no estágio bem inicial Faz diferença Então existem de fato esses estágios E que tipos, já que a gente está falando especificamente do câncer de mama Que tipos de câncer são os que existem Enfim, em termos de abrangência Ou de tipo mesmo A gente sabe que tem influência de hormônios Quais os aspectos? Rapidamente, só esse aspecto mais técnico Bem aqui no início do programa Eu vou comentar brevemente os estágios E depois eu pedi para a Aline Comentar sobre os novos tipos, né Porque a gente vem de uma evolução da medicina muito importante Entendi Então há 50 anos atrás a gente fazia medicina por anatomia A doença era do fígado, a doença era do baço A doença era do braço Os estudos da medicina eram assim, é verdade A entender os tecidos Então a gente passou a entender Olha, existe o carcinoma ductal Que ele nasce no ducto, mamário Que é o mais frequente Tem mais ou menos 70, 80% dos casos Depois aquele que nasce ali do ladinho, o lobular E diversos outros tipos De alguns anos para cá Depois do conhecimento principalmente do DNA Começou a se entender que existem perfis moleculares Bem diferentes de câncer de mama Que eu vou pedir para a Aline comentar isso melhor depois Hoje a gente trabalha mais ou menos com 4 perfis Mas já existem pesquisas que mostram mais ou menos 10 perfis Com prognósticos diferentes Então a primeira coisa que a paciente tem que entender É que ela diz Ah, eu tenho um câncer de mama Olha, eu tenho um câncer de mama igual eu tenho uma caneta Pode ser verde, azul, vermelha Todo mundo pensa que é a mesma coisa e na verdade não é São coisas completamente diferentes E o tratamento ele é feito hoje muito individualizado Não é porque a prima tratou daquele jeito Que você vai ter que se tratar dessa forma Vai depender Primeira coisa do estadio que você falou São 4 estágios principais No Brasil a gente está patinando muito no primeiro Que seria o melhor estágio Que é a doença pré-invasiva É um câncer em situ Alguns autores acham que não deveriam nem ser chamados De câncer para tirar o estigma Uma vez que a mortalidade desse tipo de tumor é próxima de zero É muito próximo disso A gente tem no Brasil em torno de 6% das pacientes detectadas nesta fase Depois o primeiro estágio Esse é super importante É o estadio 1 É quando você tem um tumor pequenininho Menor do que 2 centímetros Que já é É A gente sabe que um tumor quando tem 1 centímetro Ele tem em média 8 a 10 anos de início Do processo de alteração da célula tumoral Gente Eu me considero bem informada Estou assustada Então assim Um tumor de 1 centímetro Não é uma coisa rápida Em média Ele tem 8 a 10 anos Do primeiro processo de mutação até caminhar E aí a gente passa para o estadio 2 Quando ele tem entre 2 e 5 centímetros E não tem nenhum acometimento ganglionar Que é quando a maioria dos cânceres 3 e 4 Que é quando a maioria dos tumores A gente ainda tem O 2 ainda dá em torno de 20% Né O nosso grande problema no Brasil É que 30% dos tumores diagnosticados Tanto aqui no Rio São dados do INCA Quanto do Registro Hospitalar de Câncer Que abrange 100 mil pacientes 264 hospitais do Brasil inteiro Que participam do registro Eles são estadio 3 O que é um estadio 3? É um tumor maior do que 5 centímetros Imagine 5 centímetros Ou você tem um forte acometimento ganglionar É um ovo de dinossauro quase 5 centímetros É uma coisa muito Um ovo de pato É um bom 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 Isso É um bom 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 Para fazer o poder brasileiro E a gente tem 10% de tumores Que são os tumores estadio 4 Em que a gente chama de metastáticos Essa é a fase em que basicamente Só um oncologista vai ver É um tumor que a gente vai fazer Alguma paliação de sintomas Ou tentar controle da doença Mas no estadio 4 A gente perde completamente a proposta De cura Não é? Então assim Eu acho que a gente fala muito de E ainda existem pessoas que chegam Com o quadro? Existem várias coisas que fazem com isso Talvez aconteça Uma das vezes biologia de tumores muito agressivos Quando a gente fala que um tumor De um centímetro tem 10 anos É a média É a média Os tumores são mais encontrados Nas mulheres após a menopausa E obviamente esses tumores Tem um crescimento mais lento Agora as vezes você pode pegar Tumores extremamente agressivos Que eles já Em pouco tempo Aí já vai pelo aspecto Do tipo Da característica Exatamente Em pouco tempo Eles podem se tornar metastáticos E existe também No Brasil Acho que um pouco De dificuldade De acesso Por isso que a gente tem tantos tumores Estádio clínico 3 30% Seja na região norte Seja na região sudeste Ainda tem Do momento que efetivamente Até quem sabe aquela mulher Detecte Que ela consiga Consegue Daí tem que fazer uma homografia Tem que até conseguir aquele exame Consegue alguém para pedir Alguém para ver Alguém para ver que está alterado Onde fazer o exame Onde buscar Assim Se perde muito tempo E no câncer isso é crítico O câncer não para O câncer não para para esperar Enquanto você demora para o acesso Esse é um grande problema Vamos lá Só para a gente tentar fechar No primeiro bloco Essa questão então Da tipagem Enfim Eu costumo explicar Para os pacientes Que quando Câncer de mama A gente não está falando De uma doença só São vários Subtipos Vários tipos de doenças diferentes E esses subtipos A gente ainda sabe Muito pouco sobre eles Então daqui a pouco Futuramente Serão mais do que a gente Realmente imagina Mas Esses subtipos Eles são relacionados A expressão de hormônio Como você já havia falado A expressão ou não De hormônio A expressão ou não De um outro receptor Que a gente usa muito Que tem algumas drogas específicas Que é o receptor HER2 Então na verdade A gente tem que analisar Além de analisar As características do paciente As características do tumor Em termos de tamanho Comprometimento de axila Ou comprometimento de outros gânglios Nós temos que analisar As características do tumor Que é feita pela patologia Por exames Que o patologista Nos dá essa informação Então Baseado em todas Essas informações A gente costuma Costurar A linha aval Que é melhor Para aquela paciente Naquele momento Naquela circunstância Então O conceito que tem que ficar É que o câncer de mama Ele não é o câncer de mama São várias doenças E que ele tem que ser encarado Durante muito tempo Eu percebi A gente No início Ai não Gostei de falar essa palavra CA Eu já ouvi muito isso Eu não sei Enfim Os senhores Imaginem que estão Aquela doença Aquela doença Ou aquele aspecto De que Tem medo De 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 Efetivamente Encarar aquilo Então Não Não espere não É justamente O que você precisa fazer Encarar Fazer Digamos Se precisar fazer A coleta de algum Como é que chama isso Do que Quando você Você percebe Por exemplo Que há um caroço Então Para fazer a patologia É Biópsia Uma biópsia Mas quem indica Assim Acho que assim A primeira coisa Tem alguma coisa alterada Sentiu Poupou Ou então Procura 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 Ele vai ver O que é melhor Para você É a pessoa mais Capacitada Para isso Você já percebeu Esse preconceito Esse medo De chegar E achando Que esperar Como se fosse Mudar alguma coisa Na verdade Não Vai só piorar Isso é muito comum No idoso Procura 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 Então O que é o grupo de risco O que predispõe mais Quem deve estar Eu creio que todo mundo deve estar atento Não tem um grupo que não seja Todo mundo de alguma forma Mas existem algumas questões Que fazem com que alguém deve estar mais atento O caso, por exemplo, da Angelina Jolie Foi emblemático Acho que ele assustou todo mundo Foi radical, a gente sabe Mas mostra o quanto a questão do grupo de risco Realmente tem um peso nessa questão A gente volta já Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim